Ontem, o ministro da Informação da Venezuela, Ernesto Villegas, garantiu que o presidente Hugo Chávez está se recuperando, mas afirmou que não há previsão de volta ainda. Os opositores do governo protestaram em Caracas, pedindo um panorama real da condição de saúde de Chávez. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, não é visto em público desde dezembro do ano passado. Depois de sofrer sua quarta cirurgia na luta contra o câncer, ele não pôde comparecer à festa de posse que aconteceu no dia 10 de janeiro. Informações oficiais afirmam que Chávez tem um câncer na pélvis, mas não está claro que tipo de câncer seria e muito menos outras informações. Com esse panorama, a oposição protestou ontem pedindo mais transparência por parte do governo. Segundo Ramon Aveledo, líder oposicionista, a população não está sendo bem informada. Nós queremos saber o que exatamente ele tem, o que é, como é chamado, em que parte do corpo está, qual o diagnóstico. Ele diz também que não é sensato por parte do presidente ficar tanto tempo fora do país, com informações sendo repassadas apenas por algumas pessoas. Um dos protestantes exige que seja dada uma prova de que Chávez está vivo.